E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, da imprensa espanhola e argentina com o Vinícius Júnior, cara, o Vinícius Júnior aí recebe muita crítica, né, rapaziada, muita crítica infundada às vezes, e tem os jornalistas aí que adoram perseguir o Vinícius Júnior, né, vamos dar uma olhada aqui hoje, então, em uma dessas discussões que eles tiveram lá na imprensa argentina, esse vídeo aqui, quem fez a tradução, cara, foi bolada na cara, vou deixar o canal deles aqui embaixo pra você se inscrever lá, fechou? Não esquece de fazer isso, e é nóis, vamos partir aqui pro vídeo, então, deixa aquele seu like aí, pessoal, e partiu. Este momento de Rodrigo, porque Rodrigo outra vez la rompiu, porque Rodrigo foi outra vez la gran figura, como lo foi o outro dia entrando contra Sevilla. A mí me gusta mais que Vinícius. Lo escuchaba também a Ancelotti ayer, como defendendo isto de que viniendo desde o banco a veces genera e provoca mais daño que sendo titular, incluso. Bueno, lo hizo en Sevilla. Claro, e também o ha feito em outros partidos, como por exemplo, Barcelona na Supercopa, com o PSG, com o próprio Chelsea, com Inter. Não, 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 ele confia, creo que confia em Vinícius, imaginate que Vinícius entra. Isso aqui foi o que a gente estava falando esses dias aí, né, pessoal? Eu estava comentando com vocês que em breve o Rodrigo pode ser que vire titular desse time do Real Madrid, né? É uma questão aí que o Ancelotti deve estar pensando bastante, eu acho. Enfim, não gostou. Não, não sai de aí. Rodrigo é uma grande alternativa em esta escasez que tem Ancelotti. É uma grande chance para Viní, né? De que? De que? De jogar um partido forte, difícil, definitorio, em uma Champions, para que possa... Mirá que eu lhe dei a esse chico, mas você não parou. A ver, você entende o que eu digo? Não, não estou pegando. Como não? É que? Não, não. Quantos partidos definitorios jogou, Serki? O que eu estou dizendo é que eu quero... Não, não, não. Hace o gol. Hace o gol, Serki. Pará, pará, pará. Semi de Champions. Sim. Sim, sim, sim. Ah, pará, 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 pará. No quarto de Champions, no quarto de Champions passada. Semi de Champions. O pibe, o pibe eliminou a Liverpool. O pibe. Semi de Champions contra City. Semi de Champions, agora. Cara, na moral, o pessoal está criticando para caramba o Vinícius, sendo que na Champions passada ele simplesmente eliminou o Liverpool. Cara, aquele jornalista ali é maluco, cara. Ele está reclamando. Quando é que o Vinícius vai fazer um gol em semifinal de Champions? Na semifinal da Champions, ano passado, ele nem jogou direito com o Zidane, cara. Naquela semi lá contra o Chelsea, irmão. O Zidane usava ele todo errado, cara. Que tipo de crítica é essa, mano? Nossa, esse jornalista aí, cara. Eu não sei se ele é argentino ou não. Esse cara aqui, ó. Que apareceu aqui antes. Esse maluco aqui com essa gravata. Mano, na moral, esse cara aí, ele critica muito, mano. Na moral, nossa, ainda é criticazinha disfarçada, tá ligado? Aquelas criticazinhas, as piores que tem. Tipo, ah, estou criticando, mas não, 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 não é crítica não, não, não. É, ô, nojento. Só cobra. O quarto de Champions pasada, o pibe eliminou a Liverpool, o pibe. O semi de Champions contra o City. O semi de Champions, agora. Mas não te alcanza nada. Não, não, não. Porque se vocês... Não, não, não te alcanza nada. Não, porque se vocês o calificam como crack. E o Nachito Pelé se engana a boca. Para, para, para. Venga, venga, venga. Dejame que te responda. Dejame que te responda. Para, para, para. Eu o único que digo... Para, para, para. Luís Ili calentar a Nacho, Luís Ili calentar a Nacho. Los datos, los datos están encima de la mesa. Vinicius lleva 17 goles, lleva 17 goles y 18 asistencias. Y 18 asistencias esta temporada. Pero más allá de esos datos, que son palmarios, tú me hablas de momentos importantes de la Champions. Vamos a recordar. Tuve la oportunidad de hacer algo grande contra el City de Pep Guardiola aquel año de la pandemia, que al Real Madrid le eliminan. ¿Te acuerdas que Zinedine Zidane se lo carga y no lo pone? No lo pone en el encuentro. No lo utiliza. Después llegamos a las semifinales del año pasado. Espera, espera. ¿Dónde lo puso? No, ¿dónde lo puso Zinedine Zidane? El año pasado. De lateral derecho. Contra el Chelsea. ¿Te acuerdas? Jugó de lateral derecho. Olha a cara desse maluco, irmão. Olha a cara de... Olha aqui, desculpa. Eu não gosto de usar esse palavreado, não, mano. Mas a cara de nojento que esse cara faz, mano. Ah, não. O que ele fez contra o Chelsea lá na semifinal passada? Ele foi usado errado, cara. O Zinedine usava ele todo errado, mano. É, é um... Assim, eu não gosto de pessoa que torce contra os outros, mano. Na moral. Esse cara aqui é o palhação, né. Aí, esse maluco aqui tá defendendo o Vini, né. Tá defendendo o Vini, que... Tá descendo a tora nesse cara aqui, né. Tá provando pro cara com fatos aí que ele tá totalmente errado. ¿Dónde lo puso Zinedine Zidane? El año pasado. De lateral derecho. Contra el Chelsea. ¿Te acuerdas? Jugó de lateral derecho. Jugó de lateral derecho. No, pero... Repito. En los cuartos contra el Liverpool lo destrozó. E es un tipo que ha marcado... O sea, le he visto marcar este año en dos Clásicos. O sea, ha marcado en el Clásico, eh. Este año ha marcado en el Clásico y el año pasado ha marcado también en el Clásico. Con lo cual, creo que ha aparecido en momentos importantes. ¿Que sería la guinda del pastel meter el gol que le dé la victoria a las semifinales? Claro. Toma, claro. Toma, claro. Yo también... Yo también lo topio. Pero que ya pare... Que el chico ya ha aparecido en partidos importantes y que ha habido partidos importantes en los que, por la situación en la que fue situado en el campo o situado en la grada, no pudo demostrarlo también. Pero para... Tendré que reconocer eso. Sin ese. No. El campeonato del mundo, eh. Y el campeón del mundo, eh, enfrente. ¿Sabes lo que pasa aquí? ¿Sabes lo que pasa aquí? Este es el... Como Lali en los cuartos y le puso el centro en la cabecita a Karim Benzema y lo hizo bien en los cuartos. Y el año pasado lo hizo bien en los cuartos. Ahora, a ver, ¿cuál puede ser el nuevo pero de Viní? Ya, pero es que no lo ha hecho en semifinales. Pues tranquilo, Sin ese. Ahora lo hacen semifinales. Y si lo hacen semifinales, voy a... Spoiler. Dirá, ya. Pero todavía no marcador una fina. No. Es que no. Es que no. Es que no, mano. Es que no, mano. Es que no, mano. O cara é mó anti aquí. Claro, se ele jogar bem pra caramba na semifinal, vai estar esse maluco aqui, essa serpente, falando, ah, mas no fez gol na final ainda. Aí, se ganhar a final, se o Real Madrid for campeão, ele vai falar outra coisa do Vinícius Júnior. Ele vai criticar pra sempre o cara, mano. É óbvio, é óbvio. Esses jornalistas são sempre assim, mano. São sempre assim. Dirá, ya. Pero todavía no marcador una fina. No. Não, não, não. Ele quiso pôr no centro ou definiu mal. Gachito. Spoiler. Eu sou tranquilo. Escucharemos a Cherki sin esse e a Liga em semifinales e se mete na final dizendo que não fez nada em nenhuma final. O Caza que conhecemos não teria jogado nem um minuto, Vinícius. Totalmente. Não se equivoque. Totalmente. Não se equivoque. Estamos de acordo. De quem Caza falamos, Alex. De Caza falamos. 2018. Isso é muito subjetivo. Se suicidou sua carreira. Isso não é discutido. Isso não é discutido. Mas o que eu quero dizer... Cuidado. Os quero recordar um dato. Se jogamos com supuntos. Tenendo parte de razão, Candal. Não, Candal, espera, que te vou dar a razão por uma vez em sua vida. Épa. Não, é que é verdade. O que eu quero dizer... O que eu quero dizer... O que eu quero dizer... Caraca, rapaziada. O cara tá dando uma torada em todo mundo aqui, meu irmão. O cara ficou revoltado aqui. Não, obrigado. Tem alguém que defende o Vinícius Júnior lá na imprensa, né, mano? Na imprensa espanhola. Não sei se esse cara aqui é argentino ou não. Mas... Impressionante, mano. Como que o maluco tava descascando o Vinícius Júnior aqui e aí o outro teve que aparecer pra defender, né? Pelo menos tem alguém com uma... Tem alguém que bate bem nas ideias aqui, né? Porque, mano, sinceramente... Pô, você vai criticar o Vinícius Júnior assim? É exatamente o que ele falou ali, cara. O Vinícius Júnior foi usado errado, mano. Entendeu? Isso é... Isso é ruim, cara. Isso é ruim você ficar criticando ele porque... Isso é maldade, tá ligado? Ficar criticando ele, sendo que ele nem... Nem entrou na posição dele direito, ano passado e tal. E ele ainda... Ainda tá jogando muito essa temporada. Enfim, rapaziada. É isso. Sempre vai ter gente pra... Pra te atrasar aí, né? Na vida. E... Impressionante como esse jornalista aí safado, esse cara atrasa demais, né? Mas é isso, pessoal. Tamo junto, então. Deixa aquele seu like aí, por favor. Não esquece. E é nóis. Um forte abraço. Valeu. E... Até o próximo.